Fala galera, aqui quem fala é o Ramon, falo de Capitão Poço no Pará e estou aqui para mostrar a minha skin do Kratos que eu comprei na Pop Art Skin. Cara, fala o que disso aqui mano? Surreal, olha a qualidade disso mano. Os cara manjam demais, olha só. Estou muito feliz cara e recomendo bastante é isso aí, é nóis.